Música Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar aqui fazendo uma divisão em X Nunca mais tinha feito uma divisão com esse método Eu quero estar aqui mostrando para vocês Só que essa divisão que eu vou fazer aqui em X Ela é diferente Porque das que eu já tinha mostrado aqui no canal Geralmente eu faço ela no início da safra Ela é muito boa para isso Quando você quer fazer uma divisão Recuperar aí de repente o enxame que foi embora E aproveitar uma genética boa Só que você ainda quer produzir em ambos os enxames Se você fizer essa divisão bem no início da safra No início do manejo pré-safra principalmente Com certeza você vai conseguir Você vai conseguir alcançar isso Porque esse método gente Ele é interessante porque O enxame ele segue como um só Até os 22 dias Que é quando a princesa está pronta para fazer o voo nupcial E aí quando ela retorna já começa a fazer postura E nenhum dos dois enxames sofre tanto Principalmente se você estiver alimentando Acompanhando Fazendo o que tem que ser feito Para que tudo ocorra bem Está aqui um pouco mais de fumaça E aí gente Aqui tem algumas coisas que é bom a gente estar comentando A primeira dela É o uso da tela Para a rainha não subir O punil que vai ficar em cima A melgueira que está aqui Você mostra Mas ela está embaixo Todas com cera Pode ser sem cera? Pode Pode ser com mel? Melhor ainda Mas aqui A melgueira no caso que eu vou utilizar Ela está só com cera aveolada Então aqui está a tela escuridora Vou abrir aqui o enxame Está a fumaça Hora dessa gente Aqui está cedo Tudo colado de próprias Vou usar bastante fumaça gente Porque esse enxame é um pouco agressivo Então é bom a gente estar tendo aqui um pouco de cuidado Agora a gente vai montar Quero que você preste bastante atenção Porque é muito importante Essa montagem Aqui como vocês podem ver É um enxame bastante forte Eu estou no final da safra E eu nunca tinha feito esse tipo de divisão Então gente Nesse período Final de safra Aqui gente Vou tirar a metade da cera Cinco quadros no caso Porque eu vou trazer cinco quadros De lá para cá E eu vou priorizar Quadros com alimento E ovos Principalmente Olha só Olha só né gente Enxame bem pouco Esse é o tipo de divisão Gente Só funciona melhor Se o enxame estiver forte É por isso que eu estou fazendo Aqui no final da safra Porque Eu tinha feito umas divisões Não cheguei a produzir E os enxames estão muito fortes E eu sei que eles vão reduzir muito Então não custa nada A gente está aí Colocando mais um enxame Para dentro de uma caixa Então aqui a gente vai Agora está Abrindo aqui o enxame Começar por aqui né Vê quem é que sobe Ficar aqui o primeiro Olha só gente Alimento Muito alimento Aqui eu tenho que ter cuidado Para a rainha Cair baixo Então esse aqui vem Realimento Um pouco de alimento Vou deixar ele aqui Crias fechada Também vou deixar ele aqui Crias fechada Também vai ficar aqui Ficar aqui mais esse quarto Porque Está difícil Aqui Ver se tem alguma postura Aqui em algum canto Porque Se não tem postura Tem que voltar ali Para ver Muito alimento Gente Um bloqueado de alimento Muito bloqueado de alimento Colocar mais quadros Aqui com alimento E vou voltar Naqueles quadros Para ver se tem algum Com ovos Esquadros com alimentos Todos vem para cá Alimento Alimento Também E aqui Gente Eu tenho que ver Quanto esses quadros Aqui tem um ovo Sim Porque Tem uma recria fechada Então vamos ver aqui Quem é que tem ovo Na ponta do quadro Mas Tem um pouquinho Vem aqui Mas é muito pouco Não é um quadro bom Mas está difícil Encontrar um quadro bom Aqui Vamos ver aqui Se pode ser esse aqui É gente Eu vou Chacoalhar isso aqui Para não ter perigo Da rainha vir Pronto Eu vou pegar esse quadro aqui Tem muito pouco ovo Mas tem Vai criar as alpeculadas E aqui Eu tinha pegado Três quadros com alimentos Voltei e vou ver um Eu vou estar pegando Esse quadro aqui também Apesar de ter Muitas crias fechadas Tem um pouquinho De ovo Nas bordas Ele vai vir para cá também Agora vamos Dar uma organizada aqui E Esquadra aqui para a rainha fazer postura nele, né? Espero Olha só, né, gente? Mais alimento aqui Na realidade, gente, isso aqui eu tenho que deixar Desse lado aqui, né? Massa Já vi a rainha ali, né, gente? Isso é bom, né? Que é manter ali embaixo mesmo Colocar a cera avelada aqui Então, vamos lá então gente oitenta por cento aqui já foi feito agora vamos colocar a tela essa tela gente é para a rainha não subir porque ela está na parte de quatro agora a gente coloca a melgueira lembrando gente que a cera a violada ela está oitenta por cento aqui como a cera alveolada está aqui eu vou colocar o sobreninho em uma posição que a parte que está com larvas e ovos a cera já puxada de modo que fique em cima da cera alveolada bom gente agora aqui a cera alveolada está nesses cinco quadros aqui só aqui embaixo né aqui a melgueira que vai ficar separando ajudar a separar e aqui embaixo está os quadros com alimento com crias fechadas principalmente só que ficou muito pouco aliás praticamente nem ficou porque os quadros que tinha os ovos eu tive que subir porque não tinha quadros só com ovos e ele vai ficar nessa posição aqui em cima dessa melgueira pegando esses quadros que estão com cera que está desse lado aqui a cera alveolada então vamos subir aqui para cima pronto né gente coloquei em cima vou secar agora enxame fechado certificar que não vai ficar brecha gente está aí né gente enxamezinho muito forte está perfeito né para fazer esse tipo de divisão e aqui gente se eu traçar uma linha aqui no meio eu quero que você entenda que desse lado aqui em cima ficou a cera já puxada desse lado aqui cera alveolada desse outro lado aqui ficou a cera alveolada e desse lado aqui a cera já puxada e aí a gente tem a formação de um X e dificilmente o cheiro da abelha rainha que vai ficar aqui vai chegar nessa parte aqui nessa área aqui né que é aonde está os ovos as lavas aonde vai ser puxado provavelmente realeiras pode ser que não puxe pode ser já aconteceu mais de uma vez nesse tipo de divisão comigo mas quando você usa melgueira coloca muito mel em cima de preferência se a melgueira tiver mel melhor ainda a certeza ela é maior ainda de que o método vai dar certo então a gente conclui aqui o método a gente vai continuar acompanhando com 5 dias a gente vai ter que abrir para ver se tem raleiras puxadas depois a gente vai abrir novamente com 22 dias para separar e a gente vai estar aqui mostrando para vocês a gente vai ter que ir vai estar aqui abrindo o enxame para ver se de fato elas puxaram as raleiras em divisões em x pode ser que elas não puxem é comum isso principalmente se a rainha estiver boa e você não montar com melgueira então é bom você ter consciência que isso pode acontecer só lembrando que nesse método quando ele é feito no início da safra é muito bacana porque você segue por dois enxames juntos e eles só são separados quando praticamente já está no final do processo e você vai ter uma rainha ali para dar continuidade no caso essa separação ocorre com 22 dias sendo que nesse caso a abelha rainha já nasceu e já está pronta para fazer o voo oficial porque depois que ela nasce ela leva de 9 a 12 dias para fazer esse voo se ela nascer com 16 22 dias ainda está com 7 dias então ela já se preparou já caminhou as outras já aceitaram ela essa princesa e aí o próximo passo é fazer o voo oficial para depois de mais uns 5 dias ela já está fazendo aí uma postura uniforme e quando a gente faz esse tipo de divisão é muito importante a gente ter isso em mente então eu vou estar aqui abrindo uma hora dessa gente por ser frio é difícil de abrir está aqui bastante fumaça porque esse chame aqui é muito forte chame grande muito bom para fazer esse tipo de divisão vou tirar aqui a tampa para a gente estar olhando se ela puxou mesmo as aleiras ou não está bastante fumaça para as abelhas descerem eu posso ver aqui já de início gente aqui tem muito alimento mas já tinha muito alimento então espero que elas tenham puxado as realeiras mais outro olha só gente que coisa maravilhosa vou pegar aqui em vestido para poder mostrar para vocês olha aí gente muita realeira não é então é um método bom método que funciona mesmo de fato vou passar para esse lado para poder mostrar melhor para vocês olha aqui né gente quanta realeira infelizmente não alcança ali na altura mas aqui eu quero que vocês vejam aqui tem uma duas três quatro cinco seis sete oito e nove realeiras puxadas isso aqui gente se eu esperasse mais um pouco para ela ficar mais rígida boa de trabalhar eu poderia estar tirando nessas realeiras para aproveitar desse jeito dá para aproveitar mas você tem que ter muito cuidado aqui no manuseio olha eu já danifiquei ela são muito frágeis com sete dias seis dias botei ela ali na lateral então tirei uma não é vamos ver aqui vamos tirar essas aqui também isso aqui está boa essa aqui eu poderia deixar essa aqui que é maior vou deixar essa e essa aqui vou tirar todas essas outras aqui pronto né gente ficou com duas realeiras todas as duas fechadas não tinha aberto vou devolver aqui o quadro e vou continuar a revisão aqui tirando quadros para ver se elas não puxaram mais em ovo quase tem mais um tirar né tirei mais um aqui aqui acho que agora é só alimento mesmo nossa que quadro bonito olha só gente quadro bonito de alimento quadrozinho aqui gente está dando assim uns um quilo mais ou menos de alimento né aqui na lateral tem outro mesmo jeito vai ver olha só agora fechar o enxame né vai dar bom puxaram realeiras é isso mesmo que a gente quer está tudo certo né com o enxame enxame fechado né esse aqui gente está um super enxame isso aqui se a gente faz esse processo aqui no início de uma safra é top demais porque você fica com dois enxames extremamente fortes mas não é esse o caso a gente está fazendo no final da safra para ver né como é que vai ser eu creio que acaba sendo também muito interessante principalmente se você tiver já o material pronto o ninho pronto para colocar o novo enxame porque gente você vai ficar aí com o enxame já bem como é que posso dizer bem forte para passar esse período mais difícil né então fazer esse tipo de divisão é interessante sim mesmo que no final da safra mas eu reforço ele é muito bom para você fazer a divisão do meio para o final do manejo pré-safra para você ficar já com o enxame pronto para produzir na safra hoje está com 22 dias que a gente tinha iniciado esse processo de divisão em x e essa é uma data muito importante para a gente estar realizando esse procedimento que é a separação do enxame isso é muito importante gente isso tem que ser feito com 22 dias nem mais e nem menos porque a princesa apesar de nascer com 16 dias ela ainda não está pronta para fazer o voo nupcial e aí o que aqui significa dizer né que ela vai levar o tempo até ela aprender a voar demarcar todo o seu território dentro da colmeia preparar o seu sistema reprodutor para a fecundação e aí só depois disso que é com algo em torno de 9, 12 dias depois de nascida né claro é que ela vai fazer esse voo oficial então a gente tem que separar o enxame quando a gente faz a divisão em x com 22 dias e aí a melgueira tanto pode ficar no enxame mãe como a melgueira também pode ficar no enxame filho aí você tem que separar com 22 dias é obrigatório porque como você pode ver aqui a tela não deixa com que a princesa saia para fazer o voo nupcial e além do mais na colmeia não tem como ter duas rainhas só pode ter uma até tem algumas técnicas que você faz condomínio por exemplo para a gente poder permanecer deixar com que fique duas rainhas no mesmo na mesma colmeia na mesma caixa mas aí já são outras estratégias e não vem a ser esse o caso até porque não tem como a princesa sair aqui para fazer o voo nupcial por isso que a gente tem que separar então aqui eu vou fazer a inversão de caixas a caixa mãe vai sair daqui vai ficar a caixa filha e eu vou deixar também a melgueira então eu vou só preparar logo aqui as coisas para que a gente possa fazer isso aqui eu vou tirar logo vou acabar eu tirar a melgueira isso aqui vai ficar embaixo tirar logo aqui a tela vamos colocar aqui essa aqui gente eu vou levar com tudo porque tem muita abelha aqui no fundo grudada eu quero que vá um bocado com essa enxame aqui vai que a rainha está aí então vamos levar com tudo só ver se a rainha não saiu ficou por aqui tem muita abelha aqui não custa nada verificar não vai né está tudo certo vamos montar aqui novamente então aqui dentro gente para ter uma princesa agora ela pode sair na hora que ela quiser está aqui a melgueira está aqui Vamos lá. Pronto né gente, procedimento realizado com sucesso. Se você gostou do vídeo, tem alguma observação, deixe aí nos comentários, dúvidas, sugestões. Se inscreva no canal. Hoje está com 35 dias e é dia de fazer a revisão mais importante, que é para ver se de fato deu certo ou não. Eu espero que tenha dado tudo certo, porque se tiver dado certo, a gente vai pegar essa rainha nova, vai pintar, marcar ela para facilitar as futuras revisões e é vida que segue. Aqui gente, até agora, no primeiro dia, foi o dia que a gente iniciou o processo, há 35 dias atrás, onde a gente pegou um quadro com lavas e ovos. Aliás, 5 quadros foi a divisão em X. A gente priorizou pegar quadros com lavas e ovos para elas puxarem as realeiras. Com 5 dias, a gente fez uma revisão aqui, para verificar se tinha realeiras puxadas de fato e selecionar duas, as maiores, as melhores. Sendo que a gente poderia ter feito com 5, com 7, sendo que com 7 dias a maioria vai estar fechada e poucas abertas. Mesmo assim, a gente tenta deixar uma aberta e uma fechada. Poderia ter feito com 5 dias, onde a maioria ia estar aberta e algumas fechadas. E aqui é interessante, porque alguns apicultores têm a prática de eliminar as fechadas e deixar as que estão abertas, porque aí garante que ali realmente foi de um ovo e que ali elas só receberam geleia real e em quantidade suficiente para formar uma boa, uma bela abelha rainha. Mas é manejo de cada um, cada qual faz do jeito que bem entende. Eu, se eu conseguir deixar uma aberta e uma fechada, para mim estar de bom tamanho, pode ser com 5, pode ser com 6, pode ser com 7 dias. E também, em alguns casos, eu deixo 10 dias para fazer, ou faço um pouco antes, mas com 10 dias de novo, para aproveitar a realeiras. Então aqui a gente vai estar abrindo o enxame. Realeira, gente, eu também aproveito com 7 dias, 5 dias, só que é muito ruim de manusear elas. Vou passar assim aqui por cima, né? Um chamezinho bastante forte. Isso aqui já é sinal de que deu tudo certo, né? Sempre que a gente também vê uma movimentação boa, na boca do avado, entrando com pólen, também são indícios de que deu tudo certo. O chamezinho aqui é um pouco mais agressivo. Cera, né? Vamos deixar aqui fora a cera. Cera. Cera mal colocada, ó, gente, no verão dá nisso, né? Esquenta tanto que a cera derrete. Olha aí, gente, como tem néctar estocado. Isso aqui é de caju. Eu não alimentei mais. Há um bom tempo que eu não alimento. Só alimentei esses enxames preparando, né? Para fazer a divisão. E olha só, gente. Aqui, ó, crias, né? Fechada já. Ovos. Aqui, ó, não preciso nem encontrar a abelha aí mais para saber que está tudo certo. O que é certeza ter dado certo. Porque a gente está vendo aqui... Postura, né? Então agora é ficar atento. Porque aqui com certeza tem uma abelha rainha. E a gente vai estar marcando ela. Pavozão com mel. Um pouco da rainha aqui também, desse lado. Um pouco da rainha aqui também, desse lado. Não dá mais uma passada, gente. Mas se eu não achar ela aqui, eu deixo ela para marcar depois. Porque tem muito alimento. E é bom a gente ter cuidado para não ter perigo de dar pilhagem. Já pingou o mel aqui? Isso não é legal. Tem que ter cuidado porque, né? Isso aqui... Para evitar a pilhagem. Quadro bonito, né? Vê se a rainha não está por aqui. Ela fica se escondendo aqui embaixo. Está tudo bem, gente. Não preciso ver a rainha aqui, né? Tem postura. Depois eu marco ela. Um dia mais tranquilo. Vão com mais cuidado. A gente marca ela. Já vi ela ali, gente. Hoje eu estou com um pegadorzinho aqui. E a gente vai estar aqui, pegando ela com esse pegadorzinho, né? Oh, rapaz. Infelizmente... Eu vi ela aqui em uma passagem rápida. Rainha linda. Ela estava na lateral desse quadro, gente. Passou ali de novo. A gente vai ver se pega ela e aproveitar para marcar, né? Porque aí não precisa mais... Estar com esse cuidado todo aqui, né? Olha, gente. Onde é que está a abelha rainha? Olha. 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 Agora, gente. Eu vou organizar aqui o enxame. Vou deixar logo ele fechado. Quando acabar, a gente marca a abelha rainha. E na sequência, solta ela. Cera que eu vou ter que ajeitar ela, né? Depois. Até deixar essa cera fora. Não, deixar ela aqui e depois a gente ajeita essa cera. Cera. Não, não. Não. Eu vou dar um pouco... Eu vou dar um pouco... Eu vou dar um pouco parecido. É um pouco, hein? Não, não. Eu acho que... É um poucoよ. É um pouco. É uma coisa que acontece. Eu soucia da parteulate. olha só gente, a abelha rainha está aqui eu peguei ela fechar o enxame para evitar a pilhagem olha só gente, muito fácil de pegar com esse pegador agora a gente vai estar aqui marcando ela para a gente ter um controle vamos botar ela aqui dentro do marcador vamos ver aqui a melhor forma pronto né gente, coloquei ela aqui dentro do marcador ela estava aqui presa agora a gente vai estar aqui marcando ela virar aqui, inverter para ela virar ela tem que ficar com as costas aqui pronto, agora ficou bom agora gente é só marcar pronto né gente, a abelha rainha marcada está tudo certo agora é deixar enxugar aqui um pouco vou só baixar aqui para ela poder se movimentar e aí a gente vai estar soltando ela para marcar eu uso o corretivo mesmo não tem nenhum problema tentar mais um pouquinho né ficou pouco não tem muita coisa né então não abelha rainha marcada agora é só soltar ela vou soltar ela nesse canto aqui soltar ela bem aqui olha só gente só soltar aqui ela deixar ela sair agora pronto né abelha rainha marcada ela passeando em cima do marcador e pronto entrou dentro da colmeia agora é só fechar a colmeia e revisão concluída então gente essa foi a divisão em X deu tudo certo com essa divisão espero que vocês tenham gostado e a gente quando chega nessa etapa aqui pode considerar que já está concluído o processo de divisão e agora é só continuar acompanhando o enxame para que ele possa entrar no manejo pré-safra e quem sabe produzir bastante ok? então era isso aí não se esquece de se inscrever no canal curte o vídeo e até a próxima e até a próxima e aí e aí e aí